Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Hoje o vídeo é de comprinhas do mês. Estou aqui com as minhas compras já na mesa, tudo arrumadinho para mostrar para vocês. Vou virar a câmera e vou mostrar um a um e no final eu falo o valor para vocês. E já sabe, se gostar desse tipo de vídeo, deixa like, se inscreve aqui embaixo se não é inscrito, compartilha o vídeo e me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui na tela. Então vamos conferir o que eu comprei nas comprinhas desse mês. Então gente, comprei um colorau, comprei 4 molhos de tomate, dessa marca aqui que eu sempre compro. Compramos 5 açúcar, compramos 5 arroz carborizado dessa marca aqui, que eu sempre compro. E 5 arroz branco, a gente alternou, porque eu gosto muito de fazer esse aqui para a Pietra. Aí compramos 4 pacotes de macarrão desse aqui, que eu sempre compro também dessa marca, eu gosto bastante. E de 8 a 9 minutos. Comprei 3 flocão dessa marca Dona Clara, eu gosto muito daquele outro que eu comprei, tem uma vez que eu comprei um que era mais barato, mas não prestou. Aí comprei 4 creme de leite da marca Itambé. Comprei essa massa de trigo aqui com fermento para fazer bolo. E aí eu comprei o fermento também. Compramos 1 milho, eu gosto de comprar no vidrinho, porque uma vez o sachê veio estragado. Aí comprei 2 feijão carioca, tem 3 ainda. Compramos 3 biscoitos recheados. 2 cafés, nesse mês eu comprei da Santa Clara. Aí comprei um leite para a Pietra, para quem quiser saber, eu compro o leite dela, esse ninho, a 20 reais. É 800 gramas. Tinha anduí também de 1 quilo por 18, mas ela não se deu. Aí compramos essa manteiga aqui, margarina. E uma quali, aqui ó, dessa maior. Aí compramos uma maionese grande e um ketchup grande. Compramos também 2 macarrão. Compramos esse aqui, ó, esse parafuso. E esse penha aqui. Esse aqui talvez eu vá fazer na panela de pressão. Se eu for fazer, eu mostro para vocês, mas já tem vídeo aí no canal, tá? Compramos 2 biscoitos creme crack. Aqui o outro. Compramos uma goiabada. Compramos o tempero completo. Eu comprei desse aqui que estava mais barato. O outro era 11 reais. Esse aqui salva por 8 e alguma coisa. É 2 óleos. E aqui, essa parte, compramos uma massa de pastel. Aí compramos 2 bandejas de danone, que é para colocar no congelador, para fazer tipo sorvete. Meu esposo pediu aqui, ó, mortadela, queijo, uma bandeja de ovos. Aí aqui na parte das verduras, comprei 4 batatas. Porque ainda tem aqui na geladeira aí, eu comprei só para complementar. 4 batatas, 5 maçãs, comprei alho, tomate. Eu peguei só 3, porque lá os tomates estavam feinhas. Comprei 4 cebolas, comprei cenoura, chuchu e batata doce. Essa parte mais grossa foi isso. Aí aqui é a parte das carnes. A gente comprou algumas coisas também. A gente comprou 2 pacotinhos de filézinho. Aqui tem bife especial. Aqui é peito com osso. Peito com osso. É uma carne aqui com osso, que eu não sei o que é. E aqui é carne moída. Então, essa parte. Agora vamos para a parte de limpeza. Só que aí aqui do lado tem os leite. A gente comprou 8 caixas de leite. É porque eu já tirei uma. Aí aqui temos papel higiênico. Tá bom e pouquinho esse pacote. Compramos creme dental. Foram 3. Aqui temos 2 até gente. Eu gosto desse aqui da Ipey. Que dura mais. Ele rende mais. Aí eu comprei o produtinho. Da Uau. Mesma marca. 10% grátis. E aqui. Eu comprei esse azulzinho mesmo. Que o cheiro é menos forte. Aí eu comprei 2. Aí eu comprei 2. Que boa. Da marca Dragão. Que é muito boa. Um desinfetante. É pinho. Urca. É a mesma marca do outro. Só que esse também tem um cheiro menos agressivo. Aí meu esposo comprou esse shampoo aqui pro carro. Aí compramos 3 sabonete. Ó. Da marca Palmolive. Compramos mais um sabão desse aqui da Urca. Até mostrei lá no Instagram. Qual sabão que eu tô usando agora pra lavar roupa. E também gravei num vlog que já tá aí no canal. E aqui vem um quilo. Aí comprei esse pó descolorante aqui. Pra mim, né. Ele vem 8 gramas só. Mas eu vou testar. Aí comprei esponja. Vem 4 esponjas aqui dentro. Compramos 2 prestobarbas. Sabão pra lavar algumas roupinhas na mão. Compramos esse de coco. Esse é mais cheirosinho. E aí comprei esse shampoo aqui pra Pietra. Palmolive Kids. Ela tava usando o da Johnson. Mas lá tava muito caro. Aí eu comprei esse aqui por 12 reais. 11 e alguma coisa. Então, gente. Foram essas comprinhas que a gente fez. Pra o mês de janeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa like. Inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E me segue lá no Instagram. Que eu vou deixar passando aqui embaixo. Então é isso. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.